E aí mano, como é que cês tão? Se você estiver de boa, tô bem, eu vou estar mostrando um imune secundário barra terciário, né, porque é buzune, então dá pra tu usar um secundário junto e um primário, que não vai dar nada. Por causa que minha net tá tipo muito ruim, então meio que se o texto tá rajado, cara, vai ficar tipo 1 em cada 2 segundos, tá ligado, mas é isso, eu vou estar mostrando essa configuração dele, as privacidades, as bagulho dele, as privacidades aqui ó mano, bem bonitinho, tá ligado, bem vindo, as funções de imunidade. Então, boa, tá ligado, eu tenho aqui uma que apaga status, que pra mim é bom, né, que eu tenho bons resultados pra ver, um clear chat, modo defesa, melhorar rajada, remover os lag, tá ligado, esses bagulho aí. Também tem as privacidades aqui ó, ignorar chats, arquivados, ocultar, antedetar status, esse aqui, esse bagulho aqui, tá ligado, que eu nem tive ainda, mas de boa, aqui também tem os bugs ali pra tu colocar a data base, aqui ó, nossa, esse aqui é tão bom, tipo assim, imagens em alta resolução, aí tu aumenta aqui, então esse vídeo vai ficar sempre bom, tá ligado, vai ficar igual aquela resolução do WhatsApp lixo. Aqui também tem um clear chat, né, que é bom, não sei se só tá 95 ali, porque eu acabei de vir com ele, aqui tá os créditos, o canal do cara que fez. Caralho, mano, caralho, mano, caralho, mano, aqui ó, tá o demon mod, tá ligado, mano, aí parabéns pelo irmão, porque ele ficou bem bonito, então, caralho, e aqui também tá, porra, mano, pera. Ó, deu meio que, eu tinha que sair rapidão, do bagulho, então, aqui também tá, aqui é, direct chat, função bozoni, entregado isso aqui pra fazer trava, catálogo, que nem funciona, mas de boa. Aqui, aqui, criar grupo, criar transmissão, não lembro o que que é isso aqui, WhatsApp web, ah tá, isso aqui é o meu número pra quem quiser, tá aí. Ó, mano, e tipo assim, mano, o WhatsApp tá bem bonito, tá ligado, e eu não sei se ele tem contador, porque eu ainda não vi, tá ligado, mas, se não tiver, o WhatsApp ainda é bom, sabe, é, não tem contador, mas, pô, o WhatsApp é tri bom, tá ligado, e eu ainda dei uma melhoradinha nele, na rajada, então, vai ficar, tipo, muito bom. Ah, se inscreva aí, tá ligado aí, esse foi vídeo, vídeo, tô sendo bem rapidinho, mas, hoje de noite, eu acho que vai ter um vídeo, vou tá lançando, sei lá, uma nova trava, um novo método e tal, era disso, e valeu aí, pô, valeu pelos 900 sures.